Me acabe pessoal, daqui é o Silvio, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez, FIFA Ultimate Magic, é mentira amigos, não é FIFA, é WWI. Me acabe pessoal, daqui é o Silvio, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez, WWII, K17 e mais um episódio do nosso série favorito no canal e meus amigos, o Bárbaros está de volta, amigos, mais um tag team, motherfucking 6man tag, isso mesmo, 6man tag. Outra vez, amigos, outra vez, aquele Son of a Falcon do Homem da Vassoura, o Homem do DJ, ou o DJ que é o Homem, ou o Homem dos Discos Joker, ou o DJ das Lives, é mais fácil, o Bárbaro contra Goldust, Elstrat and Brock Leser, amigos, mas este Brock Leser não nos larga, meu, estão a brincar com isto? Amigos, nós lutávamos no último episódio, se não viste, passa e vê primeiro antes de veres este, porque senão não tem piada nenhuma, e vocês não percebem a sequência das situações, porque tem que ver os 30 e tal episódios que estão para trás, amigos, vocês estão a brincar com isto? Ainda não és inscrito no canal do Silvio, meu Deus, ainda não deste like neste vídeo, também estás a ser muito maluco dessa vida, amigos, bora lá, hã? Hoje é sábado, sábado, abecans, vamos lá embora, começar com o pé direito, hoje, se vocês portarem bem, logo à tarde, temos o segundo vídeo de WWE, se ele já fala mais disto, mais para a frente. Como eu estava a dizer, Brock Leser, no último episódio, lixões completamente o Falcon do Combate. Tyler Breeze, também não é um ótimo parceiro de tag, não o foi, vamos ver se ele melhora um bocadinho, ele foi até pior, o Yad Nied, vocês sublinharam isso e muito bem. Vamos lá embora, amigos, mas não antes de colher o que vocês colheram, amigos, para vos dar votações é muito complicado, vocês têm um boé dúvidas, como vocês têm? Não sei se vou para Heal, não sei se vou para Face, uns dizem que dá mais vantagem em uma coisa, outros dizem que dá outra, outros dizem que é igual ser um ao outro. E vocês não sabem o que acaba de fazer, pois peço a vocês para votarem Heal ou Face e vocês votam 50-50 e praticamente, o que é que eu faço, amigos? Não é fácil para mim, quer dizer, eu não sei, tenho uma dúvida, vocês carregam nos comentários como deve ser 10 tags, mas acabo por ser equilibrado. O final, se fosse contar os votos um ao um, tenho certeza que um ao outro, eu deveria ter ganho, mas foi muito pouco. Por isso, amigos, acho que o Silvio vai escolher a mais votada e a mais votada foi a Nikki Bella, por isso é ela que vai ficar a minha manager, amigos. Mais para a frente, se então acharmos necessidade mesmo de ter uma Heal ou, sei lá, até podemos tornar a Nikki Bella uma Heal Hot, Hot Heal, Hot Wheels. Isso é uma cena diferente, Silvio se vai estar real. Vamos lá, amigos, já temos uma nova manager, vamos ver o que é que dá. Zack Ryder contra John Cena, John Cena ganha. Easy peasy, budal, snap, gale, navel. Conta o Zach, o Brody Tyson, Tyson. Ai, isso, quase que acertávamos em todos. Vamos lá embora, então para o nosso combate. Depois voltamos para ver o resultado de estes. Ha, 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 ha. Esse match tem caos, ritoral. E, em believeito, 230 lbs. Uma parte do campeão do campeão do campeão do Krusher. E seu parceiro. Com a presidência do Seasonal, com 212 lb, Tyler Breeze. Anytime And From Honnua, California Weighing in at 232 pounds Go Dye Y'all know what time it is This is the part where we crank it up Let's crank it up Now here we go People over there, what's up You feel me, stand up and say what's up What's up, what's up, what's up, what's up You can get with this, or you can get with that You better get with this, cause this is where it's at What's up, what's up And his partner, from Minneapolis, Minnesota Weighing in at 286 pounds, Brock Lesnar This one has the ability to turn ugly very fast Well, why would anyone want to sign him? Okay A equipa do Bárbaro contra a equipa do Goldust O Army toca E Goldust começa com vira-se Mas o Bárbaro dá logo a volta à situation Muito rapidamente O Bárbaro entra de maneira épica Oh my god, really? O Bárbaro nem tocas Tu nem tocas Tu nem tocas Toma, toma Toma O episódio nós perdemos Tyler Breeze Com o pin De Brock Lesnar Por isso vamos tentar que desta vez Acabemos no fim a sorrir com uma vitória Oh Nice movimento O Bárbaro hoje não está para brincar, amigos Não sei se vocês já perceberam isso Mas Goldust está neste momento a perceber E de que maneira, amigos Que tareia, meu Deus Que domínio deste Bárbaro Dentro da Jala Tornado DDT Oh my god E ele aponta para o joelho Barbarian Kick incoming Ou será Spin Não sei Spin Barbarian Or Barbarian Kick Barbarian Spin Não Spin Barbarian And Barbarian Kick Kick Barbarian Bem, não sei, amigos Os seus confundes todos Mas o Bárbaro já está aqui preparado Atenção, Goldust Oh Goldust a safar-se E dá aqui uma cotovelada E Goldust sai do ring Oh God's sake O Bárbaro Oh E eu quase que fazia Mas foi mal Mal escolhido o timing, amigos Temos que dar Porrada primeiro em Airtruts O Airtruts entra muito bem E consegue já aqui Mas Bárbaro não pesava-se Não 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 me acredito Oh God's Isso Isso Oh Spear em Brock Lesnar Spear em Goldust Não, não, não Oh STO Acho que é O Bárbaro Que quer dar porrada em todos Sozinho, amigos Como é que é possível Oh O que se passa, maluco? Estás a comer a corda? Não tem que ser fanzis Meu Deus Expandindo o repertório Com esse movimento E aqui é um Cober A kick-out O Bárbaro está a passar segunda Passamos do Signature Para o finisher Não conseguimos aplicar Signature Aí What the hell, man O gol vai chegar aqui Dá um pontapé Os meus amigos Não nos ajudam Oh, amigos Eu estou feito ao bifo O Bárbaro está Completamente tramado Com esta Com esta tribo Com esta tribo Para esta tribo Do Desaperto ao Papa Amigos Que meu Deus Ninguém ajuda o Bárbaro Ninguém ajuda o Bárbaro Vão todos agresar com esta SONO Nunca não conseguimos Tum Oh, Deus Sique Agora sim Agora sim Agora sim Agora sim Oh, oh Agora vai apitar Agora vai apitar Amigos Bárbaro pede a hebrud Para se levantar Hebrud T subscribe Entchuss E o Bárbaro Pode acabar com isto 1, 2, oh, e safa-se, o Barber, ei, ei, ta quietinho, ta quietinho, se não vou te dar um foco num tiro que eu meto lá fora, velhota, e tu também, oh, não, come on, esteja quieta da brisa, a gente vê se não perde o combate por causa de si, seu son of a foca, oh, Air Thread com signature, como é que chama aquele truque, vocês sabem, vocês sabem, que foi, toma lá, mas estás a meter com quem, ah, se que ainda não percebi, oh, não, 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 por favor, oh, se tinhas o safa-se, ok, safa-me, e Air Thread vai fazer o finisher, que há montado, abri-se lá para fora e depois entra, ah, não acredito, o Barber está em maus lençóis, amigos, será que vai perder pela segunda vez consecutiva, o árbitro está entretido, o Tala Breeze não deixa, o Tala Breeze é burro, mas o Barber safa-se, amigos, porque senão não sei não, oh, meu Deus, que emocionante, amigos, para que raças, ah, Barber, levanta-te, Golas tem entrado de novo, ei, só quieta, senhor, eu vou ter que dar tag, eu vou ter que dar tag, ou então não, ou então não, o Barber quer resolver tudo sozinho, amigos, o Barber quer resolver tudo sozinho, e vai tentar contra a Goldust, mais uma vez, amigos, oh, 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 Barbarian Kick, ah, sério, se ele se faz o pin e anda logo, não, tanto tempo, olha para isto de bugado, amigos, já tinha feito, one, two, ai, eu não acredito, amigos, agora que a gente tinha a oportunidade, essa nova foca, uma, 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 Barber tem Spear, e não vou deixar a pausa de fazer, hein, come on, Goldust, come on, Goldust, vira-te para mim, se ela vai foca, come on, ah, sério, meu, sério, meu, sério, meu, sério, torna para baixo, ainda sou no árbitro, one, two, olha o Tyler Breeze, oh, mãe, oh, mãe, eu não acredito, você é burro, senhor, como é que eu faço tag, não consigo fazer tag, agora vou lá para fora, oh, God, Goldust está a agarrar Bárbara, pô-lo dentro do ring, e vai tentar o pin, vai começar a passar a primeira, come on, Bárbara, yeah, you're not doing any damage, but swings like that, but keep doing it, Jackietto, Jackietto, oh, Jackietto, mais uma vez lhe digo, son of a foca, canne, one, two, Goldust só tem signaturas, eu queria fazer pin, há bocadinho, para trocar com o Yadaniets, ou com, ok, ah, sério, eu quero fazer pin, isto tem que se fazer combinações, amigos, não quero fazer pin nada, quero fazer tag, não está a dar, já deu, o gol da Safas, mas Yadaniets, assume, a liderança do combate, Bárbara vai, pedir para cagar, e sair do ring, porque senão, a coisa ainda pode correr mal, ok, Yadaniets, a dar ali, que chega ali, ao Goldust, se vocês não querem sair daqui, para não perder, o momentum, um que já tenho, é bom que eles entrem no ring, senão a coisa vai complicar, para o Yadaniets, apesar de ele estar verdinho, e os outros, não, DDT de Goldust, oh my god, o público, puxa por Goldust, Brock Lesnar, Tyler Breeze, ainda não entraram em ring, será que vão entrar, oh my god, eu tenho que ir lá, eu tenho que ir lá, que eu sou enchei a marmita, como deve ser, oh seu sonho, não me foca, meu, ai a zema, o que é que aconteceu, oh, ah sai da frente, bárbaro, estão olhando, a gente quer trabalhar, anda cá tu, anda cá tu, anda cá tu, oi desculpa, desculpa, oi desculpa, oh my god, bárbaro, no Brock Lesnar, oh my god, anda, anda, apanhei o gol, dá-se a tempo, oh, eu estou a jogar sozinho, ou o que, mas ninguém me ajuda, está a pé na boca, tu, eu não tenho força, vai buscar, o Brock Lesnar fica à puta vida, amigos, o Baron puxou o pé de Brock, no último segundo, meu Deus, oh my god, que combate é esse, oh my god, o Baron foi fundamental, para que a Daniela, finalizasse o combate, amigos, que episódio, dos melhores combates, que o Silvio já trouxe, nesta série de WWE, sem dúvida, alguma, amigos, deixem o vosso apoio, se vocês querem, o combate, ou mais um combate, logo à tarde, não se esqueçam de carregar, nesse botão do like, amigos, aos mil likes, o Silvio vai libertar, o segundo vídeo, de WWE hoje, ok, aos mil likes, segundo vídeo de WWE, é libertar, amigos, pode não ser logo, tipo ao minuto, porque, vocês chegam, se calhar, até bem rápido, e se eles não, não tem tempo, de tirar logo, o bloqueio do vídeo, para vocês consigam ver, mas, garanto que é muito rápido, desde que vocês conseguem, os mil likes, o vídeo está, liberto, mesmo a abacança, ok, amigos, espero que tenham gostado, então, likezão, partilhem com os vossos amigos, Tex Wagon, Tizen Kid, Stardust Big Show, Ken Randy, Randy, o 7thin, fim, e ganha mesmo, já sabem, que sem vocês, não tem graça nenhuma, até a próxima, e, fui, haha, se eu não acordar mais, o que eu te ensinei, faz a clara aprender, quando o corpo cai, a nossa alma vai, o espírito sai, não há mais nada a fazer, era filho, ou sou pai, se eu não acordar mais, o que eu te ensinei, faz a clara aprender, para você, o que eu te ensinei, o que eu te ensinei, eu te ensinei, como se você, eu te ensinei, goresti, eu te ensinei, o que eu te ensinei, eu te ensinei, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto